Olá, sou o César Felizbino e quero falar pra vocês de coisas boas. Então, motivação como propósito. Mais cansado de tentarem de tudo, desconforto só acontece. Algumas precisam de uma ajuda extra para ter bons resultados. Mas só vou te falar o mais importante. É muito legal estar aqui com você, realizando um sonho, uma meta que a gente tem aqui. Seja bem-vindo, conto com você. Nesse conto, ele conta a história de um cientista. Valentim Brás, tarólogo e consultor de numerologia. E aos quatro anos de idade, em 1993, eu tive meu primeiro contato com a música. Giddu Krishnamurti, que colaborou muito para o autoconhecimento, disse que o homem é a medida da sociedade. Das qualidades humanas, qual a virtude maior, eu diria até que é o amor. Conhecimento, sabedoria e realização. No nosso peregrinar por este plano físico, eu acho que uma coisa comum para todos nós é a busca incansável da felicidade. Meu Deus do céu, essa introdução, o que eu entro aqui, eu vou assustar todo mundo aqui no canal. Pelo amor de Deus, eu tenho que melhorar um pouco mais esse troço aqui. Faça parte dessa proposta. Participe da nossa rede compartilhada empresarial. E vem pra Vega. Você também. Transcrição e Legendas Pedro Negri